Uma das grandes tarefas dos pais neste período de distanciamento social foi e continua sendo as aulas online. Quem não tem enfrentado esse problema em casa, né? A concentração da criança passou a ser um desafio dentro de casa e que ainda é maior quando a criança tem os sintomas de TDAH. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bem, quem conversa com a gente sobre esse assunto tão importante para os pais é o Léo Cavachita. Que é professor de ginástica para o cérebro. Léo, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Uma ótima tarde para você. Primeiro, né? Para a gente poder começar a conversar o que é e como identificar esse transtorno. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Eduardo e Guara. O transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno relacionado ao aprendizado. onde a criança, ela tem muita dificuldade em assimilar novos aprendizados. Porque ela não consegue manter sua atenção por um período grande. Agora, Léo, você está falando, né? Dessa questão da atenção das crianças. Só para a gente também já ajudar muitos pais que estão nessa situação das aulas online e em casa. Uma criança, um adolescente, ele pode desenvolver esse transtorno nesse período de distanciamento social em que as aulas estão acontecendo online, até por conta da hiperatividade, uma vez que eles não estão gastando energia fora de casa? Na verdade, eles não desenvolvem, tá? Essa questão não é uma questão que ela já vem desde a nascença da criança, do adolescente. O que a gente consegue é perceber. Então, o que eu posso falar aqui para os pais e mães, você deve ficar atento a questões comportamentais do seu filho, da sua filha, né? Uma maior irritabilidade, uma maior ansiedade e, realmente, assim, uma desorganização. Então, são maneiras de você identificar que o seu filho, sua filha, pode estar passando aí por um período de dificuldade e pode ser relacionado a um transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Caso o pai, a mãe, consiga identificar isso, ele deve procurar especialistas médicos, tá? Um neurologista, um psiquiatra, que aí eles vão indicar um exame neuropsicológico onde a gente pode identificar, realmente, se a criança tem ou não esse transtorno. Para essas crianças, Léo, que apresentam esses sintomas aí desse transtorno, como lidar, então, uma orientação para os pais? Como lidar com o filho que não consegue se concentrar, que não foca nas atividades? E aí a gente pode elencar vários fatores, né? Tem organização do ambiente, higiene, em relação à organização das atividades. Qual a dica que você dá para os pais para que possam ajudar os seus filhos? Bem, como você já até comentou aí, Eduardo, uma primeira dica é ter um ambiente bem organizado e limpo. Então, evitar que você faça dentro da sua casa um ambiente onde você tenha muita movimentação de pessoas passando, barulhos. O ideal é que a criança tenha um ambiente onde ela possa trabalhar de uma maneira bem tranquila, tá? O segundo ponto que eu posso dar de dica é você ter combinados com o seu filho e com a sua filha. Então, você estabelece alguns períodos que ele vai ter após as aulas para que ele possa ter o seu período de diversão, né? Provavelmente com jogos online. Outra dica que eu posso dar também é relacionado à rotina. É importantíssimo que essas crianças tenham rotinas, tá? Então, ela vai ter uma rotina de estudo e essa rotina deve ser acompanhada pelos pais. Agora, Leal, uma outra questão, né? O pai está ali em casa, está começando a observar que o filho não está concentrado, não está desempenhando bem as atividades da escola. Existe alguma maneira do pai, ele incentivar esse poder de concentração do filho dentro de casa? O que pode ser feito para auxiliar, além de todos esses fatores que influenciam também na concentração? Bem, o que a gente vê é uma maneira de a gente auxiliar nossos filhos nesse momento estar muito presente e ter esse apoio psicológico, positivo. Então, como que a gente faz isso? Percebendo o esforço da criança e trazendo palavras positivas, né? Então, a gente avalia muito mais a questão do esforço do que os atingimentos. Vale lembrar que uma criança, um adolescente que tenha o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ela tem um tempo maior para aprendizado. Então, ela, com certeza, ela vai ter um desafio maior na resolução das atividades. O que é importante é sempre incentivar a criança ou o adolescente nesse sentido, para que ela se sinta motivada e sempre amparada, vendo que as pessoas que são importantes para ela estão do lado dela, para apoiar ela nesse momento de maior dificuldade. Léo, acho que é sempre bom reforçar, principalmente, os sinais desse transtorno, né? Porque o aluno, ele, apresentando ou não os sinais, às vezes, é difícil a percepção desses sinais na própria escola, seja por parte dos professores, da direção, daqueles que trabalham diretamente com a sala de aula. Agora, dentro de casa, com essas aulas online, às vezes, também passa um pouco despercebido pelos pais. Como identificar os sinais de que a criança, ela tem esse transtorno? Qual a primeira providência dos pais para auxiliar, né? Porque a gente imagina o sofrimento dessa criança e, às vezes, o sofrimento em silêncio, porque, às vezes, ninguém sabe o que ela tem. É, sem dúvida. A criança que tem transtorno de atensão e criatividade, ela não consegue formular essa comunicação com os pais. Ela sabe que ela tem um desafio, porém, ela não consegue traduzir isso em palavras, numa comunicação clara. Então, o pai e a mãe, ele deve principalmente observar algumas questões relacionadas. Por exemplo, ele teve a aula. Quais são as tarefas que ele deve fazer? Então, uma criança que tem transtorno de atensão, ela não vai saber. Ele se perde na desorganização que ele tem. Então, ele não consegue saber o que ele aprendeu agora e quais são as tarefas, os entregáveis que ele tem. Outra coisa é a questão da irritabilidade maior, no sentido de frustração. Então, você vê que a criança, ela está ali, mas ela pode ter uma respiração mais alta, pode se queixar. Então, são questões que você vai perceber comportamentais. Outra coisa é desinteresse. Então, o professor está dando a aula e ele está fazendo outra coisa, outra atividade, olhando para outro lugar. São itens bem fáceis dos quais os pais perceberem, tá? Não precisa ter um estudo aprofundado. E, percebendo, buscar ajuda especializada. Então, a gente pode estimular a criança através de exercícios cognitivos que aumentem a capacidade de atenção dela, né, através de exercícios. E é interessante sempre ter um acompanhamento médico para saber quais são as melhores alternativas de tratamento. Agora, Léo, só para a gente poder encerrar, aqueles jogos, memória, xadrez, dama, auxiliam também nesse poder de concentração? Sem dúvida. Todos os jogos, inclusive os jogos online, jogos eletrônicos, eles estimulam as nossas habilidades cognitivas. A criança, para executar um jogo, ela tem que estar muito mais concentrada, atenta àquilo que ocorre, e desenvolver estratégias para resolver determinado problema. Nós utilizamos jogos principalmente para que ela possa utilizar o que ela aprende dentro do jogo na vida real. São situações de vida que ela vai ter que tomar uma decisão, muitas vezes ela vai encontrar um problema que não é simples de resolver, e muitas vezes até o pai ou a mãe não sabe como resolver, então ela vai ter que dedicar esforço em cima disso para poder desenvolver essa aptidão, esse raciocínio lógico, essa estratégia de resolução de problemas. Léo, quero agradecer. Pois não, pode falar. Além disso, os jogos, eles são... é essencial que eles tenham essa questão dos jogos, porque também é uma válvula de escape para eles justamente desestressarem desse ambiente de pressão. Uma coisa que eu queria adicionar é para os pais não pressionarem os filhos nesse momento. Pressão por nota, por desempenho, é a pior coisa que você pode fazer para uma criança que tem TDAH. E principalmente, né, Léo, vivendo esse momento que a gente está vivendo, com as crianças dentro de casa, tendo que ter essas aulas online. A gente sabe que a criança gosta de interagir com os coleguinhas, e isso também facilita bastante. Quero agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança, e a gente sempre orientando e conscientizando o povo que nos acompanha aqui na TV Aparecida. Muito obrigado, uma ótima tarde para você, Léo. Uma ótima tarde, muito obrigado pelo convite.